Exaltação e oração ao dia de Santa Cecília, a Padroeira dos Músicos. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosa Santa Cecília, apóstola de caridade, espelho de pureza e modelo de esposa cristã, por aquela fé esclarecida com que afrontastes os enganosos deleites do mundo pagão, alcançai-nos o amoroso reconhecimento das verdades cristã, para que conformemos a nossa vida com a Santa Lei de Deus e da Sua Igreja. Reveste-nos de inviolável confiança na misericórdia de Deus, pelos merecimentos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dilatai os nossos corações, para que, abrazados do amor de Deus, não nos desviemos jamais da salvação eterna. Ó gloriosa Padroeira nossa, que os vossos exemplos de fé e de virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu da salvação eterna. Amém. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e, depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Poncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Cecília, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.